Nós vamos falar do recurso de apelação. Se nós já falamos de recurso em sentido estrito, nós já temos uma boa noção daquelas questões que eu me referi na aula passada como teoria dos recursos. Na verdade, eu apenas trabalhei dois conceitos teóricos relacionados ao juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. E é lógico que se você entendeu o que nós estudamos lá no recurso em sentido estrito, você não vai ter nenhum problema aqui também no recurso de apelação. Por quê? Porque nós temos que entender o juízo de admissibilidade enquanto as condições formais do recurso. Não é isso? É a adequação do recurso, é a tempestividade do recurso, é o interesse de agir, é o preparo nos casos em que a lei exige, como por exemplo, de ação penal privada. Fica atento porque se uma dessas condições não estiverem presentes, esse recurso não será conhecido, ele será denegado. O recurso pode ser conhecido ou pode ser não conhecido. E se ele não for conhecido, ele nem vai ser remetido aos tribunais. E é lógico e evidente que contra essa decisão do juiz, que ao fazer o juízo de admissibilidade não conheceu do recurso, cabe um outro recurso que você pode interpor. Nós já falamos disso na aula passada. No juízo de mérito, por outro lado, aí nós vamos enfrentar as questões materiais mesmo do recurso. Ou seja, as razões pelas quais nós não concordamos com a decisão do juízo. Não é isso? Juízo de mérito, então, é nesse sentido e é isso que a gente tem que ficar atento. Vejam bem. Hoje, nós vamos trabalhar com o recurso de apelação, como eu disse a vocês. Para que você entenda a exata noção do recurso de apelação, eu quero que você perceba que quando nós falamos de recurso de apelação, nós falamos em sentença. E aí, se você tiver dúvidas, sugiro, volte lá no material teórico, dê uma estudada em sentença, entenda exatamente o que é. Sentença é um ato judicial onde o juiz define a lide jurídica, né? É uma situação que define, é uma decisão, perdão, que define a situação, a lide processual. Por que eu digo que define? Porque nós temos decisões que resolvem questões incidentais do processo, mas não resolvem o mérito. Por exemplo, recurso em sentido estrito não enfrenta mérito. Recurso em sentido estrito enfrenta a forma do processo, as decisões chamadas de interlocutórias. Agora, a apelação, ela enfrenta as sentenças. A sentença enfrenta mérito. Como assim? Todas as vezes que o processo enfrentar mérito, essa decisão é sentença. Por quê? Porque somente a sentença tem a capacidade de definir uma situação no processo penal. É por isso até que a gente estuda lá as sentenças condenatórias, as absolutórias e as terminativas de mérito. Bacana? Então fique atento a isso, porque se eu estou falando de recurso de apelação, com certeza eu estou falando de sentença. Eu não posso estar falando de uma decisão interlocutória. Não há previsão no recurso de apelação contra a decisão interlocutória, a não ser nos juizados especiais. Nos juizados especiais nós temos ali uma excepcionalidade, que daqui a pouco eu explico para vocês, que é o fato de caber recurso de apelação contra a decisão que rejeita a denúncia. Tá bom? Mas nós vamos falar isso em outro momento. Agora eu quero que vocês entendam que o nosso recurso de apelação, ele nasce lá no artigo 393. Recurso de apelação, artigo 593 do CPP. Então prestem atenção, porque é a partir daqui que nós vamos trabalhar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam são aqueles detalhes gerais do recurso de apelação. E por que digo isso? Porque mais à frente da nossa aula eu vou separar para você o recurso de apelação contra a decisão de um juiz singular, na primeira instância, o recurso de apelação contra a decisão proferida no tribunal do júri. Tá bom? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu preciso falar das questões gerais. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o prazo. O prazo do recurso de apelação é de 5 dias. E ao falar de prazo, eu quero que você observe um detalhe. Preste muita atenção no que eu vou falar para você, porque isso pode gerar uma confusão na hora de você fazer sua prova e você tem que ficar muito atento, sobretudo, às questões abertas. Detalhe, a nossa equipe que me ajuda na estruturação dessas aulas, que prepara material, que faz coleta de informações, é muito importante, inclusive, explicar para vocês que quando eu estou aqui ministrando a aula, por trás dessa aula tem toda uma equipe que trabalha. Tem o pessoal que faz a edição do vídeo, tem o pessoal que grava, atrás das câmeras tem o cinegrafista, tem o pessoal da edição, tem o pessoal do suporte técnico que nos apoia nas pesquisas jurídicas, porque a minha vida profissional não envolve necessariamente todos esses detalhes que você precisa saber para fazer uma prova. Tem coisas que a FGV coloca na prova da UAB que na vida profissional prática eu não uso, não faço parte do meu dia a dia, então eu preciso estar antenado com isso, mas por trás disso existe toda uma equipe, toda uma estrutura de apoio, então é bom que vocês saibam. E a nossa equipe fazendo essa pesquisa identificou o seguinte, que na prova da UAB nós temos ali duas, três modos de fazer o recurso de apelação, duas, três peças, mas o mais importante é que tem coisas do recurso de apelação que existem na teoria, nós utilizamos na prática, eu como advogado, mas na prova da UAB não é possível cobrar de vocês. Eu até adiantei um pouco sobre isso quando eu falava de recurso sentido estrito. Lembra quando eu disse para você que você não pode fazer a peça de interposição e ficar esperando ser intimado para apresentar as razões. Essa realidade existe na prática, está prevista em lei, mas você na sua teoria, lá na prova da UAB, você não vai poder fazer isso. Não tem como você fazer uma peça de interposição de recurso e ficar esperando a FGV intimar você em casa para você apresentar as razões. Então preste muita atenção nisso, porque recurso de apelação, a exemplo do que falamos no recurso sentido estrito, tem que ser feito na prova da UAB as duas peças ao mesmo tempo, a peça de interposição e já com as razões. E quando eu estava dizendo para vocês, através das pesquisas que a nossa equipe fez, foi identificado o seguinte, o recurso de apelação é a peça que historicamente mais caiu na prova da UAB, seja em questões abertas, seja em peça. É a matéria que mais foi cobrada na segunda fase da etapa da UAB, da prova da UAB. Então fique atento a isso e você verá que curiosamente, a meu ver, é a peça mais fácil. É a peça mais tranquila de você trabalhar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu vou explicar para você toda uma bagagem teórica do recurso de apelação e que não necessariamente isso fará parte da sua prova. Por quê? Porque a depender do objetivo do examinador, ele não vai te perguntar alguns detalhes que eu vou trabalhar. Mas por que eu tenho que falar? Porque na peça pode ser que não pergunte, mas pode ser que pergunte em uma questão aberta. Quer ver o primeiro detalhe? O primeiro detalhe refere-se, você já sabe, que nós temos a possibilidade de fazer o recurso de apelação com duas peças. Então eu vou colocar aqui a estrutura do recurso. tem duas peças. Primeiro, a interposição. Essa interposição, o prazo é de cinco dias. Aí tranquilo, nós temos isso lá no artigo 593 do CPP. Até aí tudo bem, até aí bacana. Interposição de recurso, cinco dias. Beleza? Ótimo. depois eu tenho a peça com as razões do meu recurso. Como assim, professor? O que é isso? É você fundamentando quais as razões que você está utilizando para não concordar com essa decisão. É você explicar para o julgador por que você entende que essa decisão tem que ser reformada. Aí, essa peça de razões, o prazo é de oito dias. isso está lá no artigo 600 do CPP. Lógico que você já vai se adiantar em fazer sua remissão. Como que você vai fazer a remissão? Vai colocar lá ver artigo 600. Vai vir aqui ver artigo 593. Bacana? Então, olha só. O que eu quero explicar para vocês? na prova da OAB não tem como você fazer uma peça de interposição e ficar esperando ser intimado para apresentar as razões no prazo de oito dias. É lógico e evidente que não. O que significa dizer que na prova da OAB você vai apresentar as razões junto com a interposição no prazo de cinco dias. No prazo de cinco dias você vai apresentar tanto a interposição tanto a interposição quanto as razões na mesma peça. Primeira página interposição da segunda página em diante as razões do seu recurso. Primeiro detalhe importantíssimo é isso. Mas numa pergunta aberta você pode entender que a peça pode ser apresentada cinco dias o juiz faz o juízo de admissibilidade recebe ou não o seu recurso em o recebendo intima você para apresentar as razões. Aí esses oito dias serão contados a partir da intimação. Mas existe um outro fato muito curioso que é o parágrafo quarto do artigo seiscentos. Isso mesmo. Esse artigo aqui. O que é que esse parágrafo quarto do artigo seiscentos estabelece? Que eu enquanto defesa ou promotor mas isso não acontece com o Ministério Público por razões óbvias porque na verdade lá no tribunal não teria um promotor atuando então isso é a defesa que faz a defesa faz o seguinte eu quando interponho o recurso isso nunca vai cair na sua peça mas pode ser perguntado em questões quando eu interponho o recurso eu posso virar para o juiz e falar o seguinte excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca tal fulano de tal não concordando com a sentença de folhas tal vem dela recorrer interpondo o recurso de apelação nos termos do artigo 593 recebido o presente recurso sejam os autos remetidos ao tribunal para que na forma do artigo seiscentos parágrafo quarto a defesa possa apresentar suas razões diretamente no tribunal ponto o juiz pega o processo e manda para o tribunal vamos entender como isso funciona e eu sugiro a você que pare um pouquinho que você está escrevendo e preste atenção aqui olha só eu vou recorrer falando com o juiz que eu não concordei com a sentença e eu quero recorrer dessa sentença quando eu falo para ele que eu quero recorrer o que eu estou dizendo eu não concordo e vou apresentar as minhas razões mas esse parágrafo quarto me dá o direito a possibilidade de apresentar essas razões diretamente no tribunal e por que eu posso apresentar essas razões diretamente no tribunal tem uma explicação jurídica para isso imagine você que eu esteja discutindo a possibilidade de tentativa no crime de estupro é uma discussão muito atual muito interessante de se fazer mas longe de estar pacificada e por que que eu digo isso rapidamente não vamos desviar o foco não mas quando eu falo de crime de estupro vamos imaginar o seguinte imagine um rapaz que agarrou uma moça e começou a enfiar a mão na sua blusa começou a passar a mão nos seios da moça e começou a rasgar a blusa aí apareceu alguém ela gritou ele correu isso é tentativa de estupro ou é estupro consumado a meu ver é tentativa de estupro é crime mas é um estupro tentado não se consumou por circunstâncias a lei e a vontade dele porque chegou alguém porque ela gritou ele não conseguiu consumar o que ele queria que era uma conjunção carnal pela redação do artigo 213 hoje depois que a lei 12015 de 2009 alterou o código penal a redação do artigo 213 estabelece o seguinte conjunção carnal ou ato libidinoso diverso parte da nossa jurisprudência tem entendido que passar a mão nos seios aí seria um ato libidinoso diverso e portanto o crime de estupro já teria consumado a meu ver não andou bem a doutrina e a jurisprudência nesse sentido porque se eu entender que passar a mão nos seios é um crime consumado e ter uma conjunção carnal contra a mulher machucá-la e tal é estupro consumado eu não tenho condição de diferenciar uma um crime do outro e eu acho que isso aí prejudica muito a resposta que o nosso legislador que o nosso judiciário tem que dar para a sociedade mas tudo bem isso é uma questão de discussão de direito penal não cabe aqui mas pra que e por que que eu disse isso pra você olha só aqui eu vou fazer um recurso em que o juiz condenou meu cliente por estupro consumado e eu quero fundamentar que é estupro tentado eu recorro aqui falando com o juiz apenas a peça de interposição falo pro juiz que eu não concordo e o juiz manda o processo pro tribunal o tribunal vai me intimar pra apresentar as razões aí eu te pergunto quando esse processo chega no tribunal ele já é submetido a um sorteio e vai sortear uma das câmaras criminais e dentro dessas câmaras vai cair na mão de um dos desembargadores dela então quando eu for intimado pra apresentar as razões eu já sei pra qual desembargador que caiu o que que significa isso se eu já sei quem é o desembargador que vai julgar eu vou fazer o meu recurso fundamentado nas doutrinas que esse desembargador gosta nas doutrinas na linha de direito que esse desembargador segue por que isso é importante porque assegura a ampla defesa imaginem por exemplo no tribunal de justiça de minas gerais que é o tribunal onde eu mais atuo no tribunal de justiça de minas nós temos aproximadamente 40 desembargadores atuando na área criminal é lógico e evidente que eu tenho 40 mentalidades jurídicas né cada um conduz uma linha de raciocínio uma linha do direito uma teoria que ele segue um estudo tem desembargador que está fazendo seu doutorado em tal área ou está fazendo mestrado em tal área se eu vou fazer um recurso para o desembargador julgar e eu já sei qual é desses 40 que vai julgar o meu recurso é óbvio que facilita muito o exercício da minha defesa é por isso que o parágrafo 4º do artigo 600 estabelece a possibilidade de eu apresentar as razões diretamente no tribunal mas olha só isso não pode cair na sua prova aberta na questão porque na sua questão você não pode fazer a peça de interposição e falar para a FGV que você quer apresentar as razões no tribunal não faria nenhum sentido mesmo porque provavelmente a FGV ia intimar você só para saber que você está reprovado então vejam bem isso não cai na sua peça mas pode vir perguntando em uma questão aberta e aí na questão aberta você vai entender se a defesa quiser está lá no artigo 600 parágrafo 4º ela pode apresentar as razões de apelação diretamente no tribunal mas cuidado isso não pode no recurso sentido estrito não agrava em execução bacana somente no recurso de apelação tudo jóia então dito isso eu vou apagar o quadro e nós vamos continuar porque eu quero também ah não mas antes de apagar o quadro deixa eu comentar duas outras coisas importantes com você a primeira delas o recurso de apelação no juizado especial e aí eu começo te explicando com essa expressão cuidado você vai analisar depois lá o artigo 82 da lei 9099 barra 95 o que você vai entender disso aí nos juizados especiais só existem possibilidade de dois recursos dois não nós podemos trabalhar também com recurso especial extraordinário lá mas vamos deixar isso para depois eu quero que vocês entendam o seguinte lá no juizado especial você pode opor embargos de declaração todas as vezes que a decisão do juiz estiver omissa contraditória ambígua obscura não tem problema isso aí as previsões normais de toda decisão seja no processo civil no processo penal seja o juizado especial seja a justiça comum não importa né se a sentença apresenta ambiguidade obscuridade contradição ou omissão você pode opor embargo de declaração fora isso aí para discutir mérito no recurso no juizado especial só tem apelação e aí tem uma questão muito interessante porque tem uma possibilidade de recurso de apelação para não discutir mérito cabe recurso de apelação o artigo 82 da lei dos juizados especiais vai te ensinar isso cabe recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia olha que coisa curiosa se o promotor ofereceu a denúncia o juiz rejeitou é na justiça comum recurso sentido estrito artigo 581 inciso primeiro nós estudamos isso ontem na aula de ontem no módulo passado melhor dizendo né o que eu quero dizer para você na justiça comum promotor denunciou o juiz rejeitou a denúncia o promotor vai interpor recurso sentido estrito artigo 581 inciso primeiro bacana tudo bem agora veja bem o promotor ofereceu a denúncia no juizado especial o juiz rejeitou qual recurso apelação muito cuidado com isso tá no juizado especial é apelação e curiosamente o prazo é 10 dias não tem nada a ver com esses dois prazos aqui no juizado especial o recurso de apelação tem prazo de 10 dias bacana outra questão que eu quero que você fique atento você já me ouviu dizer sobre a figura do assistente o assistente de acusação é a vítima do crime ou um dos seus representantes legais lá no artigo 31 do código de processo penal cônjuge ascendente descendente e irmão o chamado CAD pois bem imagine você que a vítima me contratou enquanto advogado para atuar na defesa dela quem é assistente de acusação é a vítima eu só sou o advogado e aí erroneamente na prática fala assim ah o advogado o assistente de acusação se referindo a minha pessoa como se eu fosse o assistente não o assistente é a vítima eu sou o advogado que representa o assistente tá igual quando eu estou defendendo o réu eu não sou o réu eu sou o advogado que representa o réu então quando nós temos assistente de acusação o assistente também pode interpor recurso de apelação mas essa atuação do assistente é subsidiária ele interpõe recurso de apelação quando o promotor não recorreu isso é possível de cair pra você observe a interposição do recurso é no prazo de cinco dias deu cinco dias o promotor não recorreu no sexto dia começa a contar o prazo do assistente de acusação qual o prazo cinco dias o assistente tem o mesmo prazo que o promotor cinco dias o recurso de apelação não é de cinco dias é preste atenção nisso isso é muito importante se você tiver distraído aí volte aqui pra aula ó pega seu cafezinho lá toma sua água não distrai não presta atenção no que eu estou dizendo se você chegou agora e quer entender o que eu estou falando olha só o prazo pra recorrer é de cinco dias imagine que o réu foi absolvido se ele foi absolvido o promotor pode recorrer só que o promotor não recorre mas nesse processo o tempo todo tinha o advogado do assistente trabalhando o advogado da vítima estava trabalhando no processo ele já estava habilitado nos autos eu estou me referindo a um assistente de acusação já habilitado nos autos se esse assistente de acusação já habilitado já estava nos autos deu cinco dias o promotor não recorreu o assistente vai recorrer a partir do sexto dia tá a partir do sexto dia ele já pode recorrer e o prazo é de cinco dias fique atento a isso aí ele pode fazer o recurso de apelação igualzinho o promotor faria tudo bem mas nós temos uma previsão legal que inclusive foi cobrada na prova da OAB se eu não estou enganado duas ou três provas aqui foi em 2016 não lembro exatamente qual dos exames mas caiu uma questão aberta falando sobre isso a questão aberta naquela oportunidade dizia o seguinte que a ação penal foi conduzida não tinha assistente habilitado a vítima não contratou nenhum advogado para representá-la e ao final o réu foi absolvido a família da vítima muito revoltada com aquela situação procurou você enquanto advogado para pedir orientação o que que poderia fazer e a pergunta dizia era exatamente isso o que que você poderia fazer porque o prazo para o promotor recorrer tinha acabado e o promotor não tinha recorrido então observem nós temos uma situação de absolvição o réu foi absolvido o promotor não recorreu e a família da vítima ficou revoltada aí já venceu o prazo do promotor o assistente de acusação não estava habilitado nos autos ou seja a vítima não tinha nenhum advogado representando ela nos autos porque se tivesse é o que eu respondi a partir do sexto dia ele ia fazer o recurso mas não tinha aí você poderia pensar na prova que não tinha nada a fazer mas tem e aí que é o grande detalhe por isso que pouquíssimas pessoas acertaram essa questão na prova o que que tem para fazer você vai ler lá no artigo 598 do CPP que é o seguinte se o promotor não recorrer não apelar a vítima ou um dos seus representantes legais pode recorrer no prazo de 15 dias a contar da data que venceu o prazo do promotor então aqui ó eu posso recorrer em 15 dias e a partir de quando começa a contar esse 15 dias a partir do sexto dia então se o promotor não recorreu a vítima ou um dos seus representantes legais cônjuge, ascendente, descendente irmão pode fazer o recurso de apelação contrata um advogado e faz o recurso qual o prazo desse recurso? 15 dias a partir de quando? de quando encerrou o prazo do promotor agora o detalhe para fechar presta muita atenção esse prazo de 15 dias somente se aplica se não há assistente habilitado nos autos se a vítima não está representada nos autos se a vítima estiver representada nos autos o prazo é de 5 dias bacana? muito cuidado com isso beleza? então superadas aí essas discussões nós podemos agora passar a enfrentar o recurso de apelação e aí se você quer anotar se você quer printar a sua tela fique à vontade aí porque eu vou apagar e nós vamos continuar agora falando do recurso mas trabalhando especificadamente cada inciso do artigo 593 isso porque eu quero que você observe que no artigo 593 nós temos lá três incisos o inciso primeiro fala que cabe recurso de apelação contra decisão que condena ou absolve olha que bacana que condena ou absolve o que significa dizer isso nós temos no inciso primeiro uma referência que a meu ver é desnecessário até cito isso no nosso material lá fala cabe recurso de apelação contra decisão definitiva ou com força de definitiva que condena ou absolve preste atenção para condenar ou absolver alguém só existe uma possibilidade sentença a principal característica da sentença é o fato de ela ser uma decisão definitiva então não precisava constar isso o 593 tem que ser redigido cabe recurso de apelação contra a sentença que condena ou absolve ponto mais nada porque sentença é lógico que é decisão definitiva não tem como a sentença não ser definitiva e não tem como uma decisão definitiva não ser sentença toda sentença é uma decisão definitiva toda decisão definitiva é uma sentença por quê? porque as decisões interlocutórias não definem as sentenças as decisões interlocutórias não definem mérito e absolvição ou condenação é mérito então aí uma redundância da lei mas o que eu quero que você entenda cabe recurso de apelação inciso 1º contra a decisão que condena ou absolve detalhe o júri é tratado a parte o júri recebe um tratamento especial a partir do inciso terceiro então esse inciso primeiro só se aplica ao juiz singular dos procedimentos comuns do rito ordinário do rito sumário não é isso? olha só preste atenção tráfico de drogas é um rito especial mas é um juiz que vai dar sentença crimes praticados por funcionário público no exercício da função é um rito especial mas é um juiz que vai dar sentença e o rito ordinário e o rito sumário esses procedimentos comuns e alguns especiais como é o tráfico de drogas e os de crime praticado por funcionário público no exercício da função chamados crimes funcionais é esse caso aqui e o júri? não, o júri nós vamos tratar daqui a pouco é outro caso então preste atenção quando que vai caber recurso de apelação? primeiro quando o juiz condena ou absolve tudo bem aí nós temos o inciso segundo o inciso segundo fala-se quando e eu vou ler aqui pra vocês porque eu não lembro de qual a redação das decisões definitivas ou seja sentença né ou com força de definitivas provididas por juiz singular não previstas no capítulo anterior olha só que coisa curiosa não previstas no capítulo no capítulo anterior e por que isso aqui foi dito? pelo seguinte o capítulo anterior a que esse inciso se refere é o capítulo 2 esse inciso está no artigo 3 593 do capítulo 3 quando aqui fala capítulo anterior é capítulo 2 o que que tem no capítulo 2? recurso em sentido estrito então observem aqui nós temos uma situação observe isso aqui esse inciso aqui está nos remetendo a ideia de que o recurso de apelação é um recurso subsidiário quando nenhum outro serve você apela e por que eu quero dizer isso? porque esse inciso segundo refere-se aos incidentes processuais imagine que por exemplo no processo o advogado de defesa pleiteia a devolução de uma coisa apreendida por exemplo no momento em que o réu foi preso foi apreendido com ele um carro só que esse carro é de um terceiro é de um amigo dele que não tem nada a ver com os fatos aí a defesa pleiteia a devolução desse carro chama restituição de coisas apreendidas está lá no artigo 103 e seguintes do código de processo penal o juiz vai dar uma decisão porque esse esse pedido de restituição tramita em apartado e o juiz vai dar uma decisão negando essa decisão é uma sentença ela não fere o mérito do processo no sentido do crime mas ela fere o mérito daquela situação que é a restituição do bem se o juiz nega contra essa decisão cabe recurso de apelação mas no inciso primeiro não, o inciso primeiro é só quanto condena ou absolve cabe do inciso segundo por quê? porque essa restituição de coisa apreendida não está prevista no recurso em sentido estrito o recurso em sentido estrito não é rol taxativo? vocês lembram que eu disse isso no módulo anterior a gente dizia lá artigo 581 é rol taxativo taxativo o que é rol taxativo? não cabe outras possibilidades não cabe interpretação é o que está ali se não estiver ali não é recurso em sentido estrito aí você pega uma restituição de coisa apreendida que foi negada pelo juiz está lá no recurso em sentido estrito? não não prevista no capítulo anterior se não está lá capítulo anterior aqui é o quê? reze artigo 581 não está lá? não então tudo bem se não está lá vai caber recurso de apelação com base no inciso segundo beleza? tranquilo? então tá bom vamos passar agora para o inciso terceiro olha só então é importante você saber diferenciar porque isso pode cair numa questão aberta né? você saber diferenciar que o inciso primeiro é a apelação quando o réu é condenado ou absolvido e o inciso segundo quando o juiz decide definitivamente uma situação que não está prevista no recurso em sentido estrito eu citei o exemplo restituição de coisa apreendida a partir daí nós vamos partir para o inciso terceiro porque agora sim o inciso terceiro vai falar das decisões no tribunal do júri agora sim nós temos aqui um recurso de apelação previsto exclusivamente para as decisões proferidas no júri e porque é diferente nós temos que ter cuidado eu quero que você entenda o seguinte você a exemplo do que fizemos no recurso em sentido estrito você vai perceber que no recurso de apelação a sua fundamentação o seu pedido é diferente quando você está no rito do júri quando você está no rito ordinário então nós vamos entender daqui a pouco mas antes vamos trabalhar com inciso terceiro a linha A nulidades após a pronúncia meus amigos eu citei aí no material algumas possibilidades mas não tem como eu prever todas então o que que eu quero que você perceba aqui nesse momento vamos lá nós temos aqui a decisão de pronúncia nós temos aqui o júri em plenário se você analisar o rito procedimental você vai perceber que aqui antes da pronúncia teve a peça memoriais finais tudo que tinha acontecido de errado no processo até os memoriais finais você já alegou nos memoriais finais só que dos memoriais finais pra frente você não tem atuação nenhuma a não ser no dia do júri preste atenção porque aqui você fez memoriais finais o juiz proferiu a decisão pronúncia agora você vai aguardar o dia do júri desconsidere eventuais recursos aqui nós não estamos discutindo isso não tá eu estou discutindo que depois que a pronúncia preclui ou seja entre aspas transita em julgado né o juiz vai marcar o júri só que do dia que isso acontece até o dia do júri tem muita coisa a ser feita vamos dar exemplos o juiz tem que intimar o cidadão que vai ser jurado o juiz vai intimar as partes pra rolar testemunhas que serão ouvidas em plenário essas testemunhas deverão ser intimadas o juiz deve providenciar fazer um relatório do processo pra apresentar pros jurados a secretaria tem que reservar o plenário do júri o juiz vai analisar se a hipótese de desmembramento do processo vai ter a hipótese de desaforamento do processo que a gente pode pedir pra desaforar no processo entendeu então olha só até o dia do júri tem muita coisa pra acontecer e pode ser que alguma dessas coisas desses procedimentos tenha ficado tenha ficado errado algum desses procedimentos pode ter violado algum dispositivo de lei ou constitucional gerando uma nulidade nulidade você vai entender que está lá no artigo 564 do cpp então portanto faça uma remissão no seu material pegue aqui o inciso terceiro do 593 e faça uma setinha artigo 564 por quê? porque o 564 fala das nulidades bacana? e por que isso? por quê? quando você faz um recurso de apelação das decisões proferidas no tribunal do júri esse recurso de apelação vai estar aqui ele será fundamentado no inciso terceiro a linha A quando daqui até aqui tiver alguma coisa errada o que tiver de nulo daqui até aqui vai pro recurso de apelação inclusive aquilo que eventualmente acontecer no dia do julgamento e o que pode acontecer no dia do julgamento preste atenção em algumas possibilidades que você se essas questões vierem trazidas na sua peça você vai ter que arguir como recurso de apelação primeira delas uso de algemas o uso das algemas no plenário do júri tem que ser muito bem fundamentada não há nenhuma razoabilidade em você deixar um réu algemado no júri por 12 horas 13 horas dois dias o júri às vezes dura dois dias então não há razoabilidade se o réu foi mantido algemado no plenário o tempo inteiro isso é causa de nuidade e isso aqui vocês vão se lembrar que nós falamos súmula vinculante vinculante número 11 o STF nessa súmula 11 aí determina o critério para utilização das algemas então se acontecer o uso indevido de algemas no júri no recurso de apelação você vai fundamentar com a letra A nulidades após a pronúncia outra situação artigo 478 do CPP o que que é isso esse artigo diz que no plenário no plenário o ministério público não pode as partes não podem né fazer menção a decisões posteriores a pronúncia que prejudicaram o réu por exemplo eu não posso pegar o acórdão do tribunal e ler para os jurados falando que o próprio tribunal não ia impronunciar o réu porque havia elementos que indicavam que o réu tinha cometido crime eu não posso falar isso no plenário do júri porque isso vai influenciar os jurados eu não posso fazer uso do silêncio do réu muito comum o ministério público às vezes dizer no plenário o réu ficou em silêncio no interrogatório dele aí o promotor fala quem cala consente e não sei o que não pode ser dito isso sobre pena de anular o júri eu não posso fazer menção às algemas como assim é eu não posso virar sabe por que ele está algemado porque ele é muito perigoso nós não podemos falar isso sobre pena de anular o júri então esse artigo 478 tem várias vedações coisas que não podem ser feitas no plenário do júri e se fizer vai constar na ata e no recurso de apelação as nulidades após a pronúncia 564 fala das nulidades bacana fique atento a isso aí tá às vezes isso pode vir uma questão aberta falando que o promotor fez uso do silêncio do réu aí você quer saber onde é que você vai fundamentar isso aí aí você pode vir aqui no 564 e fazer uma remissão ver artigo 593 inciso terceiro ver artigo 478 479 do CPP bacana por quê? porque a outra situação aqui é exatamente essa artigo 479 do CPP o que que esse artigo 479 estabelece? que não pode ser utilizada no plenário do júri nenhuma peça nenhum documento que não tenha sido juntado com no mínimo 3 dias de antecedência olha só 3 dias não é? então se eu quero usar algum documento eu quero usar algum equipamento alguma prova no plenário eu tenho que juntá-la ao processo com no mínimo 3 dias de antecedência se eu não fizer isso eu não vou poder usar isso aqui no plenário do júri e se usar gera nulidade após a pronúncia e eu vou usar no recurso de apelação bacana? então são questões aí que nós temos que ficar atentos e por último um detalhe que eu quero que você observe no plenário do júri isso já caiu uma vez na prova a B mas caiu em questão fechada pode ser que caia em uma questão aberta eu vou te explicar como que funciona imagine que o promotor denunciou o meu cliente por homicídio com duas qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em elementos surpresa artigo 121 parágrafo 2º inciso 1º e 4º tudo bem vejam só o ministério público denunciou o meu cliente com duas qualificadoras na pronúncia o juiz decotou a qualificadora do motivo fútil o juiz entendeu que o crime não foi cometido com a motivação fútil e aí o meu cliente foi pronunciado para ir a júri apenas com a qualificadora da surpresa vejam no plenário o promotor de justiça é obrigado a sustentar apenas o que está na pronúncia a pronúncia é o espelho da sustentação do MP é o que a doutrina chama de correlação com a pronúncia e a acusação significa o que está na pronúncia o promotor pode usar o promotor pode até chegar no plenário e falar que ele entende que não tem a surpresa é comum pode ser que o promotor que atuou na primeira fase do júri é um o promotor que atuou na segunda fase é outro eles atuam com independência funcional o promotor que chegou no júri entendeu que aquele caso não era surpresa mas aí está ajudando o réu então ele pode o que ele não pode é sustentar novamente a qualificadora do motivo fútil a pronúncia já derrubou essa qualificadora o promotor não pode chegar no plenário e sustentar essa qualificadora se isso acontecer nulidade após a pronúncia porque violou a correlação da pronúncia com a acusação em plenário bacana tome cuidado com isso são questões que você vai alegar no inciso primeiro do 3 do 593 outra questão e agora eu vou apagar isso aqui para que a gente continue analisando esses incisos o inciso segundo a perdão inciso terceiro a linha B estabelece decisão do juiz contrária a lei ou decisão dos jurados como assim o que eu quero que você fique atento você vai fazer o seu recurso de apelação e fundamentado no inciso terceiro a linha B quando ocorrer a seguinte hipótese os jurados decotaram a qualificadora imagine vocês que os jurados ao votar os quesitos entenderam que o crime não é qualificado o advogado de defesa ganhou a tese de decotar a qualificadora ficou só homicídio simples o juiz não pode na sentença colocar essa qualificadora aí viola o que está previsto aqui a decisão do juiz é contrária à decisão dos jurados uma outra situação quando o juiz na sentença coloca alguma questão que é proibida na lei por exemplo imagine que o juiz fixe uma pena de seis anos e coloca regime inicialmente fechado mas não fundamenta observem o artigo 33 do código penal estabelece para a pena de seis anos regime semiaberto então o juiz proferiu uma sentença contrária à lei você quer fazer uma remissão vai lá coloque aqui decisão contrária à lei coloca lá assim ver artigo 33 do código penal bacana você pode colocar isso aí no seu material você pode levar o seu vadimeco com essas anotações você não pode escrever expressões nenhuma mas indicando um artigo indicando o outro então vai lá no inciso terceiro e coloca na linha B coloque isso aqui você pode perfeitamente a terceira possibilidade é a do inciso da linha C que fala erro ou injustiça na dosimetria da pena olha que bacana se você entende que o juiz errou a pena você vai fazer um recurso com esse fundamento erro ou injustiça na dosimetria da pena então lá na peça de interposição vem interpor recurso com base no artigo 593 inciso terceiro alínea C porque o juiz errou a pena e olha que interessante a pena é a atribuição do juiz togado se o juiz errou a pena e você recorre para o tribunal o tribunal mesmo vai consertar essa pena aqui no inciso terceiro alínea A se o juiz se o tribunal der provimento ao seu recurso ele vai anular o processo se aqui ele der provimento ao seu recurso porque a decisão é contrária à lei o tribunal vai corrigir a decisão se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena o tribunal vai corrigir essa injustiça e vai fixar uma pena menor porque a defesa está pedindo uma pena menor porém o nosso cuidado está aqui dada a importância vou até destacar a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos o que que eu quero que você entenda a linha D diz que cabe recurso de apelação quando a decisão dos jurados são manifestamente contrárias à prova dos autos eu vou citar para você dois exemplos primeiro porque esse recurso pode ser interposto tanto pelo promotor como pelo advogado esse recurso baseado na linha D ele está preterrando a nulidade do júri esse júri será nulo e ele o tribunal vai determinar que seja realizado outro em seu lugar agora veja bem por que que eu estou falando isso aqui por que que eu quero que você preste atenção porque nós temos situações que afetam tanto o promotor quanto o advogado de defesa imagine que o réu confessou o crime em plenário ele confessou que foi ele que matou e os jurados absorveram o réu porque ficou com dó é lógico e evidente que o tribunal vai anular esse júri porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos a prova dos autos relata que foi ele que cometeu o crime tanto é que ele confessou ele não pode ser absolvido se ele confessou o crime se ele não cometeu o crime amparado por alguma excludente de licitude de culpabilidade de tipicidade ele não pode ser absolvido se os jurados se absorveram a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos o que significa dizer isso significa dizer que o tribunal vai anular esse júri para fazer outro em seu lugar mas esse recurso é muito mais comum na mão da defesa imagina a seguinte situação o promotor denunciou dois réus tá denunciou dois réus filisbino e filisbina filisbina contratou filisbino para matar o marido dela só que filisbina somente disse para ele ele vai estar no restaurante tal dia tantas horas eu quero que você mata ele para mim chegou lá filisbino resolveu matá-lo com requintes de crueldade submetendo a vítima a intenso sofrimento essa qualificadora da crueldade só quem responde por ela é filisbino filisbina não responde por ela se ela não tiver mandado como eu disse ela só mandou matar ela não estabeleceu como que deveria ser a morte ela não pode responder por essa qualificadora só que dada a repercussão do caso o crime foi cruel a sociedade ficou comovida os jurados condenaram filisbina também pela crueldade eu vou recorrer para o tribunal falando para o tribunal que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por que porque filisbina não pode responder pela crueldade não tem prova nos autos para isso então essa decisão é contrária o que o tribunal vai fazer vai anular o júri agora preste atenção quando você faz o recurso baseado nessa decisão o tribunal não pode corrigir o tribunal não pode por exemplo eu estou falando que a qualificadora é manifestamente improcedente o tribunal derrubar a qualificadora então e manter a condenação só com base nos outros fatos o tribunal não pode porque essa qualificadora é mérito e o mérito dos crimes dolos contra a vida pertence aos jurados então o que o tribunal tem que fazer é anular o júri para que outro júri seja feito em seu lugar esse é o detalhe vai anular o júri para que outro seja feito em seu lugar então preste atenção nessa decisão aqui nesse recurso em hipótese nenhuma você vai trabalhar com absolvição do réu porque nenhum desses incisos dessas alíneas perdão quando você faz um recurso com base no inciso terceiro você não pode pedir absolvição por que que você não pode porque a absolvição é mérito e mérito no tribunal do júri pertence aos jurados o que você pode pedir é para anular o júri e fazer outro e a lei determina que se isso for feito terão outros jurados não podem ser os mesmos então você ó não pede absolvição observem aqui no inciso primeiro você vai fazer um recurso pedindo a absolvição aqui no inciso segundo você vai fazer um recurso pedindo o juiz para o tribunal para anular a sentença e proferir outra para restituir os bens do seu cliente e o tribunal vai decidir vai mandar restituir no inciso terceiro você não pode pedir para absolver por que? porque isso aqui é júri e júri o que pode acontecer é anular o processo e mandar fazer outro a única coisa que o tribunal pode fazer é na dosimetria da pena se houve aqui erro na dosimetria da pena ou o juiz decidiu contrário ao que os jurados falaram o tribunal corrige mas o tribunal não pode absolver quem os jurados condenaram anote isso aí preste bem atenção o tribunal não pode absolver quem os jurados condenaram o tribunal também não pode condenar quem os jurados absolveram então preste atenção que se você faz um recurso de apelação de decisões proferidas pelo tribunal do júri significa dizer você vai pedir quando muito para anular o júri ou subsidiariamente mexer na dosimetria da pena exatamente essas teses bacana então fique atento a isso e a partir de agora nós vamos começar a trabalhar com a nossa identificação da peça e a estrutura da nossa peça um detalhe antes de encerrar isso aqui eu posso acumular esses pedidos eu posso pedir para o recurso ser fundamentado no inciso terceiro das decisões do tribunal do júri com base na linha A na linha B na linha C na linha D tudo junto por quê? porque no mesmo júri eu posso entender que houve uma anulidade após a pronúncia a decisão do juiz violou a lei houve erro na dosimetria de pena e a decisão dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos eu posso acumular o meu recurso com base no artigo 593 inciso terceiro a linha A B C E D você também vai fazer isso na sua peça se a questão lhe trouxe informações necessárias suficientes para isso você vai fundamentar o seu recurso nas quatro alíneas dentro do que a questão te fornecer bacana?